Queridos irmãos e irmãs, hoje celebramos a festa de São Francisco Xavier, glória da Companhia de Jesus, apóstolo das Índias, padroeiro de todos os missionários do mundo inteiro, uma das maiores trombetas da igreja católica, ele nasceu na família de Xavier, esta família era nobilíssima na Espanha, e como ele era um fidalgo, um homem de corte, elegante, de uma inteligência ímpar, foi logo cedo estudar na Universidade de Paris, e ali obteve o doutorado em Filosofia e logo começou a lecionar, muitos concorriam às suas aulas, era um homem de uma inteligência sagacíssima, de um gosto refinadíssimo, de uma estirpe privilegiada, seu pai quis levá-lo de volta para a Espanha, mas a sua irmã, que era religiosa, de clausura superiora, disse que não e profetizou que ele seria ainda um grande apóstolo, seu interesse sobretudo era a glória do nome de sua família, mas cruzou seu caminho, Santo Inácio de Loyola, cheio do fogo de Deus, abrazado do amor divino, ele, o fundador da Companhia de Jesus, havia decidido que iria ser santo, e não apenas isso, mas ele iria criar uma milícia de soldados valentes que iriam percorrer os confins da terra para ganhar almas para o reino dos céus, mas ele queria começar pelo lugar mais alto, ele mirava com a maior finalidade de sua vida, sempre a maior glória de Deus, por isso Santo Inácio voltou a estudar com as crianças, e ficou dois anos reaprendendo tudo para que pudesse entrar então na Universidade de Paris, e ali ele fez amizade com estes dois homens distintos, Pedro Fabro, que há pouco foi canonizado, e Francisco Xavier, logo ele ganhou o coração de Pedro Fabro, ele se ordenou sacerdote, foi o primeiro sacerdote da Companhia de Jesus, antes mesmo de que Santo Inácio fosse ordenado, mas o coração de São Francisco Xavier, ele não conseguia, porque era um homem verdadeiramente de classe, e portanto não entrava na sua mente a ideia de despojar-se de tudo, de perder todas as glórias humanas apenas pela honra do nome de Jesus Cristo, mas um dia Pedro Fabro precisou ausentar-se por um longo tempo, e aquele pobre Inácio de Loyola, que não tinha roupa, que não tinha comida, apesar dele mesmo vir de uma família tão nobre, hospedado em sua casa, ficou a sós com São Francisco Xavier, todos os dias uma palavra, um gesto, uma tentativa, até que um dia Santo Inácio lhe disse aquelas palavras do Evangelho, Francisco, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, se vier a perder a sua alma, aquele versículo da Escritura rasgou-lhe o coração, ele caiu prostrado por terra em prantos arrependidos dos seus pecados, e levantou-se daquele chão, justificado, Santo Inácio pregou-lhe os exercícios espirituais dentro de casa, então ele abandonou tudo, foi morar num hospital de leprosos, porque ele tinha repugnância dos doentes, ele não suportava os doentes, ele foi um homem criado em cortes, estava habituado ao luxo, à fortuna, ao fausto, aos perfumes, mas ele precisava vencer a sua natureza, ele precisava dizer não a si mesmo, então um belo dia, decidido ele entrou no leprosário, e foi atrás do leproso mais asqueroso, do mais cheio de pus, e lhe deu um abraço, e não se contentou em lhe dar o abraço, deu-lhe um beijo, e não se contentou em dar-lhe um beijo, chupou-lhe a ferida, com este gesto tão violento, São Francisco Xavier mereceu a graça, de vencer a sua própria natureza, nunca mais em sua vida, ele teve asco de doente algum, e a partir de então ele começou uma subida que o levou a ser um dos maiores apóstolos da igreja católica, foi enviado por Santo Inácio para Portugal, de lá foi enviado para as Índias, passando por Moçambique, chegando às Índias ele começou a pregar, levava apenas o breviário, um bastão, e a roupa com que se vestia, percorreu todas as aldeias possíveis da Índia, e acompanhado pelos dons proféticos mais altos, acompanhado pelos sinais e maravilhas mais extraordinários, ele foi convertendo multidões e multidões e multidões e multidões e multidões, até que sua fama de santidade já se tinha espalhado de tal modo pela Índia, que ele resolveu embarcar para o Japão, seu sonho era chegar até a China, mas ele foi ao Japão, em três meses ele aprendeu a língua japonesa, perfeitamente, de tal modo que ninguém imaginava que ele não sabia o japonês desde a sua infância, para um povo pagão, ele pregou, pregou, pregou sem descanso, dormia apenas três horas por noite, deitava no chão, mal comia, apenas passava o tempo que lhe sobrava em oração no mais, pregava, batizava, andou mais de cem mil milhas, e batizou mais de duzentas mil almas, a tal ponto, que ele mal conseguia suster o peso do seu braço, que doía, de tantos homens que ele batizava, ressuscitou vinte e cinco mortos, ao longo de sua vida, curou inúmeros doentes, convertia pessoas apenas com o olhar, e com o braço de sua voz, rendia almas e almas ao nosso senhor, a tal ponto que, no Japão, apesar de todas as resistências que ele sofreu, ele conseguiu ganhar reinos inteiros, um dia, uma família, veio lhe pedir que rezasse, pela sua filhinha que tinha morrido, já fazia dois dias que estava morta, sofrendo de Xavier, disse, voltai ao túmulo e desenterrai-a, a família ficou desnorteada com aquilo, mas obedeceu a sua palavra, antes dele chegarem ao túmulo, a menina já estava, não apenas viva, mas tinha saído ela mesma do túmulo, e veio correndo ao encontro dos pais, e disse, eu cheguei em um lugar, e quando lá cheguei, encontrei um sacerdote, cujo nome era Francisco, que disse, que ainda não era chegada a minha hora, e que Deus me dava mais uma chance, de voltar a esta vida, para que eu pudesse receber o batismo, então levaram na São Francisco, e ele a batizou, eram milagres deste tipo, que eu acompanhava, em seu ministério, depois de dez anos de missões, isso tudo em dez anos apenas, apenas dez anos, ele, chegando já a costa da China, a qual ele avistou a distância, teve uma febre, morreu na praia, enquanto pronunciava, o nome de Jesus, tomaram o corpo de São Francisco Xavier, levaram-no a um túmulo, jogaram cal no túmulo, para que o processo de decomposição fosse mais rápido, e pudessem levar os seus ossos de volta para Roma, mesmo com cal, o corpo não apenas não se decompôs, mas ficou fresco, e exalavam um perfume, que a todos impressionava, por meses e meses em seguida, até que o desenterraram, o levaram novamente para a Índia, na Índia, tiraram o seu braço direito, com o qual ele batizou, tantos cristãos, e esse braço hoje, está na igreja de Jesus em Roma, e é uma das relíquias mais preciosas, tive a graça de várias vezes, rezar diante do braço de São Francisco Xavier, um grande herói da fé, o maior missionário, da igreja, desde o século XVI, e exatamente por isso, o patrono principal, do apostolado da oração, de tal modo que hoje, os membros do apostolado, podem ganhar até uma educação plenária, graças a festa, de São Francisco Xavier, vamos rezar a São Francisco Xavier, pedir pela sua intercessão, que Deus, como rezamos na oração inicial, da Santa Missa, acenda em nossas almas, este fogo, e que nós, também, temos a coragem, de contrariar a nossa natureza, dizer não a nós mesmos, renunciar ao nosso próprio eu, hoje, até nós que somos pobres, às vezes, temos tanto conforto, tanta regalia, temos tantos nojinhos, injustificados, temos em nós, às vezes, tanta vontade, de fazer a nossa própria vontade, cristãos, cheios de frescura, são os cristãos do século XX, os cristãos do século XXI, cristãos, cheios de frescura, que não querem fazer nada, por ninguém, querem tudo para si, querem viver uma vida folgada, querem ter, uma boa casa, muito conforto, não são generosos, não são bondosos, uma vergonha, diante de um exemplo, tão eloquente, como o de São Francisco Xavier, queridos irmãos, peçamos, a este grande santo, da companhia de Jesus, que interceda por nós, e que nos dê a coragem, de sairmos do nosso comodismo, para buscarmos, não apenas, as almas que estão perdidas, mas buscarmos isso, para a maior glória de Deus. e que nos dê a coragem, 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 Obrigado.